O guerreiro com a espada olha as montanhas, sente uma ponta de esperança. Uma dona de casa com a louça olha as montanhas, sente uma pontada de esperança. Um padre com um crucifixo olha as montanhas, sente uma pontada de esperança. Uma criança com um ursinho de pelúcia olha as montanhas, sente uma pontada de esperança. Uma cena, quatro momentos diferentes e um só sentimento.